O organizador, ele tenta contratar o locutor que agrada o público da cidade dele E às vezes, vai dois locutores Chega num momento da final, que muita gente considera o ápice da festa E eu vejo, já aconteceu comigo, com grandes nomes do rolê Do cara pedir pra fazer a final Então eu acho assim, é uma das coisas que eu olho pra dentro da classe O ego ainda, muito poucos profissionais pensam no contexto da festa Muitos profissionais gostam de trazer a atenção pra ele, principalmente os locutores Eu falo isso, o Pires Cabano um ano, tentou fazer um encontro de locutores lá Eu fui, participei, fiz uso da palavra, tinha lá grandes nomes Mas depois daquele momento pra frente, eu achei que realmente a classe não é distanciada Existem afinidades, né? Existe bom relacionamento, existem relacionamentos profissionais Tem muita, muita gente boa, graças a Deus, muito mais gente boa no mercado Do que os caras que atrapalham Mas realmente o ego, o ego às vezes tira o grande brilho da festa, exatamente Essa guerra de que o locutor tem que falar com som mais alto que o outro Microfone tem que estar mais alto Um tem que falar 10, outro tem que falar 15 O dia que a classe entender que quem precisa do locutor é a festa E de todos que estão ali Porque na verdade o artista ali é o boi e o peão O locutor nada mais é do que o cara que vai transformar aquele momento em emoção É um complemento pro contexto da festa Exatamente, e aí entrou nos últimos anos com muita força o comentarismo, o comercial Graças a Deus O rodeio ficou bem falado, bem explicado Então hoje o cara, se ele sentar na arquibancada e não conhecer nada do nosso esporte Ele sai de lá sabendo Ele sai de lá e tudo Uma dúvida que eu tenho, assim Você e o rei que trabalham nesse meio aí e tal Eu só acompanho por lá de fora Um exemplo, até a final Você já vem sabendo antes que você não vai fazer a final Ou é decidido ali por última hora? As festas, em cada festa tem o seu modelo, né? Tem festa que a gente chega e você já tem a programação básica De todos os dias qual o momento que você vai e qual o momento que você não vai narrar Tem outras festas que é meio decidido na hora, durante o sorteio Os diretores de rodeios ajudam muito nisso Porque às vezes o organizador está preocupado em receber o patrocinador Em cuidar da arquibancada, da praça de alimentação e tal Ele não está muito focado ali Então o papel Na maioria das vezes a gente sabe No decorrer Eu vou em tal bateria, vou abrir, vou no meio, vou fechar a festa Mas afinal, afinal é sempre uma caixinha de surpresa É lógico que a gente quando tromba com os grandes nomes A gente sabe que a possibilidade deles levarem É maior É sempre maior E... Pela própria história, pelo próprio conjunto da obra dos caras Mas todo o autor com certeza gosta de fazer a final Mas eu já tive várias experiências, várias De que a semifinal que eu narrei Foi mais disputada do que a final Foi propriamente mais emocionante do que a final Isso conta muito E eu acho que aí entra um papel importantíssimo do comentarista De construir essa história a partir da semifinal pra final De como vai isso E aí é feeling do locutor com comentarista É uma engrenagem, né? Locutor, comentarista, comercial e sonoplastia Se você tem uma engrenagem, falha o roteiro inteiro Um depende do outro Não adianta não querer se aparecer mais do que o outro Falar mais alto que o outro Porque não adianta Um depende do outro ali É uma engrenagem O Bahamas tem uma frase Menos eu falo, menos eu lembro É verdade Ô Dudu Gabriel Corandinho mandou uma pergunta boa aqui Qual foi a festa que te marcou na sua carreira? É muito É grande Mas tem algumas festas E tem uma festa Em especial que ela é muito, mas muito importante na minha carreira Na minha formação como homem Como pai de família Como profissional de hoje Chama-se promissão Inclusive eu até vou com a fivela dela pra todos os lugares Com o ano passado o prefeito Ardur Mandou um abraço pra todo mundo de promissão Tem outros, lógico Cafelândia, Barborema Ribeirão, próprio Ribeirão Preto São José dos Quatro Marcos Rondônia Por um tempo comigo lá e tal Mas promissão Porque quando eu cheguei no roteiro de promissão Eram duas semanas Na primeira semana era o armador E na segunda semana era o profissional E eu fui pra narrar encaixado ali O cara ouviu um CD meu do churrasco E ele era patrocinador master da festa E fora dos organizadores Eu queria trazer um menino novo aí Isso em 2006, 2007, se não me engano E aí eu entrei na primeira semana E fiquei pra segunda E de lá pra cá eu só fiquei quatro anos Que foi uma troca política que teve Foi uma opção naquele momento Depois nunca mais saí no roteiro de promissão E de lá, foi lá que me posicionou Me lançou pra Barretos Kaká na época era comentarista de lá Olhou o meu trabalho Me chamou de canto Chamou o pessoal da promissão E faltava uma semana pro roteiro de Barretos Ele falou, vamos levar você num peneirão Que tem lá Que era na segunda, terça e quarta E era o peneirão de Barretos Eu entrei em Barretos Através de Vias Peneirão Nós narramos em 55 locutores Passou só cinco Pra narrar na quarta E o final deles Na época, se eu não me engano Vou ver se eu lembro todo mundo aqui Mas passou Eu, Renato Quadrelli Marco Brasil Filho Humberto Júnior E Valdir dos Santos Naquela situação Então assim, foi um presentaço Que a festa de produção me deu E dali pra frente a minha carreira Deslanchou Aqui em volta Na nossa região Falando Acho que a promissão É uma das fetas Que mais te marca Mais impactante Pra minha carreira É pra nossa região Não tenho dúvida De que a promissão É divisor de armas Em que lugar que você não foi ainda Ou estado Ou cidade Que você tem vontade de trabalhar Cara, eu tenho bastante cidades Que eu ainda não fui E tenho muita vontade Eu fui Mais uma cidade Que me marcou muito Na minha adolescência Que eu fui durante seis anos Consecutivo Só pra assistir aquele rodeio Depois ele perdeu um pouco Do acidente E eu consegui realizar o sonho Mas de transmitir Pela Rede Vida Foi Jaguariúna É um rodeio Que eu tinha um sonho De ir Dois rodeios Jaguariúna e americana Sempre foram dois rodeios De muita importância Os melhores Estados de São Paulo É, com certeza Aí Eu tive a oportunidade De ir Lá em Jaguariúna Pra transmitir Pela Rede Vida Uma etapa da Fibiar Que foi uma das nossas transmissões Espero que venha E tá com vocês de novo Viu, seu maracabado Nós vamos assim Não esquenta com o dinheiro Que não é Se aprumma Não tem coisa melhor Pra trabalhar na nossa região Amor Eu sou amigo Tudo junto Você falou que isso Na Rede Vida Você Tem um programa Eu tinha um programa Na Rede Vida, né É, nós tínhamos um programa lá A gente tinha as transmissões Do rodeio de Barretos Foi algo muito Muito especial Que aconteceu na minha vida Também Estava acontecendo A Festa do Peão de Barretos E Em um ano Foi convidado A transmitir A Rede Vida É de Barretos A família Monteiro É toda de lá E a Rede Vida Resolveu Transmitir Pro Brasil inteiro Em canal aberto A Festa do Peão de Barretos No primeiro final de semana Foi o John de Barretos Ele em Paraíso E tal E Eu não participei Naquele momento Eu terminei os meus trabalhos Na quarta-feira Pela Liga Nacional E eu já vim embora Pra voltar Só pra assistir No final de semana Quando o diretor Da Rede Vida Junto com o John Barretos O autor É Me convidaram Pra fazer parte De um quadro Do programa No sábado É Do Na transmissão Do Barretos Internacional Quando eu recebi Esse convite Eu entrei em choque, né Que era a Rede Vida É o canal Era o gelo da barriga, né Mas eu falei Se me convidaram É porque Acho que eu preciso estar lá Tem capacidade pra ir É Aí enfrentei Fui lá Fui pra participar Um bloco Participou Um programa inteiro No sábado E voltei Pro domingo E dali já saí Com o contrato assinado No ano seguinte E depois Foram quatro Ou cinco anos De transmissões Com recorde De audiência Foi assim Era algo maravilhoso Foi onde eu conheci O Rodair Que é o diretor Da Rede Vida E depois Posteriormente Lá no estúdio Eu conheci o Juliano Cesar Cantor Que faleceu No final do ano Mais uma grande perda Para a música sertaneja É esse 2019 2020 Foram anos De grandes pergas Recentemente Virval e Davi Perdi E o Juliano Foi um Cara que O mundo do Rodair Me deu De uma maneira Muito especial Porque aí Ele começou A me convidar Para ir no programa dele Falar um verso Contar uma história Uma entrevista E aí as coisas Foram fluindo Na Rede Vida E aí eu comecei A participar Com mais frequência Dos programas Do Juliano Cesar E aí eu comecei A fazer as Ação de marketing Com ele E aí a gente Tinha um projeto Muito bacana Para esse ano Que é os 15 anos Meu de arena Mas Deus quis Que o Juliano Fosse cantar Lá no céu E aí a gente Vai tentar Dar andamento Nisso Lá na Rede Vida O projeto Está vivo O projeto Se manteve Se manteve A produtora Já gravamos Algumas cabeças E tal Mas por conta Da perda do Juliano Posteriormente A pandemia Deixou tudo Muito certo A gente ficou Mas o projeto existe Eu acho que vai agregar Muito Se Deus quiser Vai acontecer em breve Vai E vai agregar Muito para o nosso esporte Porque Eu acho que o nosso esporte Já tem o Brasil Rural TV Que é um Uma grande potência É E eleva muita informação Eu acho que o Ney Macedo É um cara Difícil Faz um trabalho perfeito Faz um trabalho perfeito Agora Inclusive agora Ainda com essas lives Que ele faz Com alguns profissionais Eu vou ter explicando O que está acontecendo Vários problemas Então eu acho Tudo que é bom Para o esporte A gente tem que reconhecer E apoiar Com certeza Um bate-papo Como esse aqui Para nós é muito importante Para a nossa região Para o nosso esporte Para todo mundo Todo mundo inteiro Está Levando um pouco Das histórias Que acontecem Nos bastidores Eleva um pouco A nossa categoria Né Nossa emoção Nós temos um público Muito específico E muito apaixonado Sem dúvida Então eu acho que Cada canal Que é criado hoje Cada informação Que chega Cada ponta de vista Que é colocada Se for filtrado Se for filtrado E as pessoas Consorverem Conseguir colocar em plástico Nosso esporte Vai crescer Cada vez mais Cada vez mais Vai passar Esse momento de Cristo Nós vamos voltar Para o esporte Que muita gente Não sabe Mas é o esporte Que mais tem título Mundial Hoje eu pudei Eu pudei Você vê A expressão Está aí É o que mais tem título Mundial 10 ou 11 10 ou 11 Dudu Bruninho Roseta Você conhece Essa lacraia Manda uma graça Você aqui Tive o prazer De trabalhar De fazer pista Para o Dudu Cara Bão de mexer Obrigado Bruninho Fabrício Prato Boa noite Fabrício Lurdes De Oliveira Boa noite Meninos Deus abençoe vocês Você já estava preparado Para falar Outro Lurdes Já mandou Já comentou Aqui também A Lurdes Está com nós Toda semana É Assistindo Nossa live Gente Você que vai entrar Na nossa live Já vai compartilhando Já vai Compartilha aí Compartilha aí Para dar uma força Aqui Giovana Pats Manda um abraço Para um cara especial Aqui Antes que eu esqueça Porque senão Ele vai me Depois vai me multar Tuf Cinquentinha Que é o Rafael Cinquentinha Cinquentinha Era palhaço Que eu odeio Está de palhaço Aqui Já comentou Aqui Mas hoje Se tornou Um grande Decessor de pista Um cara Que é Acima da média Deixou a equipe Do Ramires Esse ano Para Para seguir Novos caminhos Muito sucesso Obrigado por tudo Que você tem feito Você sabe Da amizade Que a gente tem E torço E torço muito Para você Logo em breve Você vai estar De volta Com a equipe E a parceria Entre a equipe É muito importante As vezes Você convide mais Que a sua equipe Que a sua família Em casa Em casa Os momentos difíceis É com eles Com eles Que você dividiu Graças a Deus Graças a Deus Nunca tive problema Lógico que acontece Algumas situações Adversas Que causam Mal estar Mas a gente resolve Resolve ali mesmo Ali na hora Eu tenho sempre Nossa equipe Sempre teve Um bom relacionamento Nós sempre tivemos Muito equilíbrio E isso acho que é reflexo Nas festas Que a gente É um momento difícil Na sua carreira Cara Profissional Foram bastante Os desafios Das finais De estar em grandes eventos Mas eu tive um momento Muito, muito difícil Eu me emociono Até de falar Foi quando Em 2014 Eu casei em 2013 E logo que eu casei Minha esposa Engravidou E eu tinha Era um ano Muito importante De rede de vida De eventos Grandiosos E minha filha Nasceu prematura Então minha esposa Teve uma doença Bem rara Que é chamada Ela começou Com uma eclampsia Depois virou Uma pré-eclampsia E aí veio Uma síndrome de help É uma doença E depois vocês podem Procurar na internet E a galera Desperta interesse Mas é uma história legal Que eu gosto de contar Porque assim É uma vitória Realmente foi um grande Ensinamento na minha vida E essa síndrome de help A mãe Ela sofre Uma pressão arterial Muito grande É preciso retirar a criança Uma para trinta e duas semanas Era um bebê muito pequeno ainda Nasceu com um quilo E seiscentos de anos E a grande dificuldade Foi que a mãe Ficou em Penápolis No hospital A cirurgia foi feita A cirurgia foi feita em muitas presas E a menina veio de UTI móvel Eu acompanhei dentro da UTI móvel E a menina ficou em Araçatuba Internada Ela permaneceu por trinta e três dias lá Minha esposa só foi ver a filha Depois de sete dias de nascida Então tudo isso causou um transtorno psicológico Na mãe Muito grande E a gente ali do lado de fora Tendo que ser pilar de sustentação Apoiar os dois lados Apoiar a soube, a sogra Meu pai, minha mãe A família toda envolvida E é difícil Graças a Deus O WhatsApp Naquela época Ainda era uma novidade recente E os grupos A gente postava lá Em oração de tudo quanto é lado Foi um período que a gente Que eu tive que me desligar da arena Eu perdi grandes aldeias naquele ano Eu não fui em Borborema Eu não fui em Novo Horizonte Eu não fui no Mato Grosso Eu não fui na Rondônia Eu tinha festa em Goiás E naquele ano Eu tive que fazer uma opção Na minha vida Que era me ausentar das arenas E aí eu até naquele momento Falei, ah, acho que eu vou desistir Eu fiquei oito meses